Estamos aqui na costa da Flórida para o grande prêmio de Miami, que se tornou a 11ª pista de Fórmula 1 nos Estados Unidos. As arquibancadas estão cheias para o que esperamos ser mais uma corrida fantástica. Localizado na costa sudeste da Flórida com 19 curvas, 5,4 quilômetros e projetado para encorajar corridas acirradas seguindo as mais altas normas de segurança, o Autódromo Internacional de Miami com certeza vai satisfazer os fãs. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Lewis Hamilton se alinha na pole e largando ao lado está o George Russell. Continuando com o grid, nós temos Norris, Sainz, Verstappen, o Fernando Alonso, Leclerc, o Oscar Piastre, Pérez, Stroll, Gasly, Bocon, Tissunoda, Magnussen, Albon, Bottas, Joe, Ricardo, Vittipaldi, Sargent, Blaise e Nico Hulkenberg completam o grid. Está quase na hora das cinco luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O começo foi ok. Agora fique alerta para as ameaças ao redor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Manobra ilegal. Ceda essa posição ou receberemos uma punição. A CIDADE NO BRASIL Muito bom. Uma posição à frente. Bom trabalho. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Blaze aumenta sua liderança no campeonato. Então, Anthony Davidson, em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Para mim, vamos dar uma olhão. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. A equipe do proprietário piloto se move para o topo da tabela. Bom, que final para mais um fim de semana de corrida. Agradecemos a todos por se juntar... Agradecemos a todos por se juntarem a todos por se juntarem a todos por se juntarem a nós e vemos vocês na próxima.